Se você tem um pincher e quer tornar ele num cão obediente, assista esse vídeo até o final, porque eu vou te passar umas dicas muito simples que vai te ajudar muito na obediência do seu animal. Antes de eu começar, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações, para não perder meus conteúdos semanais. O pincher é uma raça de cão alemão que surgiu em 1836 resultante do cruzamento entre outras duas raças. Este tipo de cão, de pote pequeno, é considerado o mais pequeno cão de raça do mundo. A raça pincher era encontrada em grande número nas florestas na Alemanha mas, o verdadeiro nascimento da raça das em 1895 com o surgimento do pincher clube alemão que redige o primeiro padrão da raça. O surgimento da raça pincher, gerou alguma controvérsia na altura, o certo mesmo é que surgiu na Alemanha. Muitos afirmam que este canino resulta do cruzamento entre o tipo da shihandita liangreung. Outros afirmam que se criou pelo acasalamento do pincher stanga, dando origem também ao dobermão. Como treinar um pincher? Pratique um treinamento firme e consistente. A mente independente do pincher, significa que você precisa estar preparado para dar um treinamento firme, justo e consistente para que seja levado a sério. Métodos de treinamento baseados em recompensa, especialmente o treinamento com o petisco, são apropriados porque recompensam o bom comportamento do cão, minimizando seus níveis de estresse ou ansiedade. Só um recado rápido. Se você quer conhecer mais sobre a raça pincher, e como deve cuidar, treinar e educar com sucesso. Aqui abaixo na descrição e no primeiro comentário, tem um guia bem completo com todos os cuidados que você precisa ter para educar o seu cão. Fale com o cão sempre usando um tom de voz firme quando estiver dando uma ordem. Isso é importante para mostrar ao pincher quem é que manda na casa. Comece com os comandos básicos e insista até que ele comece a obedecer. Nunca grite nem bata no animal. Jamais volte atrás depois de dar um comando, mesmo que o pincher não obedeça a sua ordem. O ideal é ter muita paciência e trabalhar com o cão com o máximo de disciplina possível. Faça com que ele se foque em você. Toda vez que for treinar o seu cãozinho, guarde os brinquedos ou outras coisas que possam distraí-lo. Quando o cão se distrair, estale os dedos para que ele volte a prestar atenção em você e tente fazer os treinos em um local tranquilo e com pouco barulho. Toda vez que o pincher obedecer, dê uma recompensa a ele. Isso é importante, para que o cão repita os bons comportamentos que estão sendo ensinados. Ao ensinar, use voz firme de comando. Ao recompensar, use um tom alegre e mais leve. Assim, o pincher entende quando está fazendo alguma coisa certa e quando está errando e desagradando o dono. Bom amigo, eu espero ter ajudado você com essa dica. Mas se você quer aprofundar mais sobre técnicas e comandos avançados de treinamento para cães. Conheça o guia que está impressionando muitos donos de cães. O link está aqui abaixo na descrição e no primeiro comentário. E se você gostou dessas dicas, inscreva-se no canal, deixe a sua curtida e ative o sininho de notificações. Fazendo assim todas as vezes que eu postar um novo conteúdo, você será avisado pelo Youtube. Até mais, e fique com Deus.